Olá, meu nome é Amanda, eu tenho 23 anos e aos 21 eu fui diagnosticada com câncer de ovário. Há um ano eu tenho um projeto que se chama Tira o Lenço e Vai Se Feliz, que nada mais é do que um protesto contra essa ditadura do lenço que nos é imposta quando a gente descobre que está doente. O projeto se desenvolve através de um blog, de uma página no Facebook, nos quais eu converso, discuto a respeito do câncer de uma maneira mais consciente, crítica e honesta. Se você tem curiosidade de saber onde é que isso vai dar e o que isso tudo significa, se inscreva no nosso canal e também nos acompanhe na nossa página do Facebook e no blog, que vão estar listados aqui embaixo. A gente se vê!